Como é que se grava um vídeo mesmo? Ah tá, lembrei. Fala galera Kiki, fala vagabes, manos, vamos lá já que ao vivasso já perdi o kickoff, né, já que, e foi explodido também, beleza, beleza, mano, duas semanas muito, muito longas aí pra mim, fiquei só estudando essas últimas duas semanas, provas finais, recuperação, já vou fazer um gol aéreo, o cara foi, o cara foi na bola, mas tranquilo. Duas semanas muito longas aí pra mim, e depois dessas duas semanas, sexta-feira, né, eu joguei, sexta-feira de noite eu joguei aí uns, várias partidas ranqueadas com o Richard pra tentar voltar aí com o Rocket League, meu ritmo de jogo também. E aí era pra eu ter feito um vídeo sábado, né, só que sábado, depois de duas semanas só estudando, ah, já errei aqui, já errei, entregou, entregou, pedi aqui só o sorry. Depois de duas semanas só estudando, eu tive que sair, né, saí sábado e dei uma leve exagerada e fiquei doente aí domingo e ontem, então, tô gravando hoje, mas não tem nenhum problema não, né. Então vamos lá, manos, cara, você não tem ideia, como eu não sei mais gravar vídeo, eu não sei mais como que eu faço pra gravar. Antes de eu entrar agora no Rocket League, eu tinha aberto o Adobe Premiere, que é o programa que eu uso pra editar, e ele abriu todo bugado, todo travado, acho que o meu PC esqueceu que eu usava ele. Duas semanas não é tanto tempo, né, parece que foi mais pra mim, porque passou muito devagar, muito devagar, sério, essas duas semanas foram tão lentas, cara, tão lentas que eles erraram, o cara errou. E como é que vocês estão? Sério, faz muito tempo, muito tempo, pra mim parece que faz 5 meses que eu não gravo. Mas que bom, ah, já falando, eu passei em todas as cadeiras, passei em tudo, né, porque se eu não passasse, mano, eu ia ficar pistola, eu só estudei, fiquei hibernado na cama. Tranquilo, ó, consegui dar um passezinho pelo menos, serviu como passe o meu chute errado, né, deixa que eu vou, brother, deixa que eu vou, eu tô fazendo aqui a partidinha 3x3 solo, só pra não ficar uma, só um vídeo de aviso, né, E o aviso, se vocês não entenderam, é que eu vou voltar a fazer uns vídeos. E eu pretendo aí, né, gravar já amanhã, começar a gravar agora, porque eu tenho duas semanas livres aí, duas semanas de férias. Eu não sei ainda o que eu vou fazer nessas duas semanas, se eu vou viajar, ainda não sei isso, mas se eu for, vai acontecer, né, se acontecer, aconteceu. Então, eu tenho duas semanas aí, cara, eu tô muito cansado, vocês não tem ideia, essas duas semanas aí pra mim foram chatas demais, demais, chatas demais. Tá 2x1, eu nem tô prestando atenção no jogo, eu juro, eu achava que tava 1x0 ainda pros caras. Os caras acabaram, agora é gol meu, ó, vai na área, vai time, vai time, vai time, time. Ah, quase, quase. Mas é isso aí, mano, vou voltar aqui a trazer os vídeos, vai brother, voa. E tentar voltar aí com o meu ritmo de jogo, né, fiquei um tempinho sem jogar, mas isso é o de menos. Isso é o de menos, é o cara errou, o cara errou a bola, o cara me troslou. E, 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 deixa que eu vou tirar aqui, do, beleza, tirei, tirei. Ah, é, tem a atualização, né, nossa, eu tô jogando um novo mapa e nem falei. Na verdade, agora... Não, espera aí, que gol foi esse? Na minha tela, não sei se vocês perceberam, mas bateu no cara e voltou, deixa eu ver o que aconteceu. É, foi direto. Parecia que tinha batido no cara e voltado, mas beleza, valeu, mano. 2x2, vamos lá que dá pra ganhar. Jogou uma 3x3 só, tenta pegar diamante. Esse é o único modo que ainda eu não joguei, acho que essa temporada. Não, acho que 3x3 eu nem joguei, mano. Ah, sei lá também, sei lá também. Nem sei mais, a nova temporada começou já faz um tempinho, vocês estão mais atualizados que eu, né. Vê, chegou esse mapa aqui, chegou várias coisas novas que eu percebi. Chegou aquele... Vamos dominar, tentar dar o... Ah! Chegou aquele negócio de mudar o barulho do motor do carro, né. Mudar o som. Só que eu deixei o Doctane normal, eu... Eu tentei botar outros sons de carro no Doctane, mas ficou meio estranho, né. Não sei, ficou... Pra mim ficou meio estranho. E chegou aqueles negócios de... De go... Ah, vocês sabem, né. Eu que sei menos. Eu que sei menos. E os rankings não resetaram, achei que ia resetar. Não resetaram. Tranquilo, acho que até é melhor, porque a temporada passada durou... Não foi... Não durou... Opa! Não durou muito tempo, né. Durou aí o quê? Uns 3 meses, talvez nem isso. Eu joguei muito pouco ranqueado a temporada passada. Nessa aqui eu pretendo jogar um pouco mais. Um pouco mais, né. Um pouco mais isso. Por que eu vou aí aqui, mano? Eu tô achando que eu tô na Disney. Tô achando que eu tô... Na Disney. Deixa comigo. Vamos dominar. Será que ele fica... Opa! Opa! Ah, zero de boost não dá pra fazer gol, não. Impossível. Impossível. Beleza, beleza, mano. É sério, eu tô feliz em estar gravando. Todo dia quando eu gravava vídeo, eu de noite, geralmente eu tava aqui na aula, ou... Às vezes quando não era dia de semana, eu assistia TV, não sei. Eu começava a olhar as notificações do YouTube no meu celular, né. Aí, nesses últimos duas semanas, não teve mais essas notificações, praticamente não. E hoje de noite, se eu olhar as notificações, eu vou ficar surpreso. Porque, meu Deus, o que que é isso? Não me lembro mais como que é fazer um vídeo. Ih, o cara errou aqui. O cara errou, mas vamos tentar voltar com tudo, mano. Tentar voltar com tudo. E como é que vocês estão, mano? Sério, saudades aí de todos. Toda a galera. Nossa, valeu, mano. Gol. GG. Gol do cara. Agora é só segurar, mano. O que que ele fez? Nossa, ele me deu um toquezão muito... É, foi um gol como que se diz no Futibas. Um gol meio chorado, né. Meio chorado. Como é que vocês estão, mano? Sério, saudades aí. Eu sei que tem gente que estava presente em todos os vídeos meus. Eu conheço a outra galera aí e ultimamente quase nem... Quase nem não. Eu não gravei vídeo, né. E não falei com mais ninguém praticamente. O cara fez outro gol, mano. Beleza. 4x2, acho que agora já era. Se a gente tomar dois gols em 20 segundos é pra... Pra chorar, né, cara. Pra chorar. Esse vídeo é só essa partilha. É só pra fazer mesmo o aviso. Ah, eles deram o Farfait. GG. Deram o Farfait. Deve ficar em segundo aí do time. VCU pra diamante. Tá, divisão 4. É no P. Ah, e tem esse negócio também aí das... Tá com o carnalmezinho aqui. Esse negócio também do... Das recompensas, né. Do prata, do... Não sei o que ali. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo era só isso mesmo. Então é isso. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.